Música Muito muito Música Música Let you be here when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Ali, ali das coça Ali das coça Belo cuiro na voz Leque da voz, da voz, da voz Gente, eu sou aquele rei da fruto, zarca Vão ver a dia Mais uma vez, fez um pouco mais forte que eu O baile da FM Tudo aconteceu, o risco e balão Eu confesso que já estava na onda Você chegou e me pediu de novo no banco do carona Agora fudeu e não paro mais, na onda que eu tô eu não paro mais Gente, eu tô doido e não paro mais, no áudio eu tô eu não paro mais Você tá firme, entra bem em cima, você tá firme, entra bem em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mas o barbeiro, fez um pouco mais forte que eu O baile da FM Tudo aconteceu Quando a banda meteu pente, ela já vem no fado Pra fazer minha mente com papinho safado Vai diretamente no meu ponto fraco Proposta decente, dentro do meu carro Colocando a mão por dentro do meu short Banco do carona, desce a fumaça só Depois que acende, vem que a moça acorde Vai, 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 vai Na onda, foi assim que nós fudeu A banda não pede pra parar nem eu A história, a foda que nós deu Mais uma jota que se envolveu, não teve jeito aí Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Agora a vida eu não paro mais Na onda que eu tô eu não paro mais Se eu tô doido eu não paro mais Onde que eu tô eu não paro mais Senta, rima, pra ver em cima Senta, rima, pra ver em cima Senta, rima, pra ver em cima Senta, rima, saudade que não acaba Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu No baile da FM Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Tudo aconteceu Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando bem Se acabou, amor, que seja eterna sacanagem Você meteu o pé tão decidida Fiquei com ti na brisa mó suave Bate a bag, corre pras amigas Mas quando você quer, ligue na minha porta Que tu bate Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou, amor, que seja eterna sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando bem Se acabou, amor, que seja eterna sacanagem Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem 24 horas, tu me liga com saudade Dá minha língua, querido, mata a vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando bem Se acabou, amor, que seja eterna sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando bem Se acabou, amor, que seja eterna sacanagem Vai senta, vai senta, oi cê tá pra matar a saudade Vai senta, vai senta, oi do jeitinho que tu sabe Vai senta, vai senta, oi cê tá pra matar a saudade Oi senta, senta, vai Vai senta, vai senta, oi cê tá pra matar a saudade Vai senta, vai senta, oi do jeitinho que tu sabe Vai senta, vai senta, oi cê tá pra matar a saudade JP, Keké, o Kevinho, Kevin, JP, Keké Não precisa falar, né? Gabriel do Borel, produziu, explodiu Elas vêm pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel mais certo a elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros criam no baile, agora vem no CPX Desce rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetinho Desce rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quer Elas vêm pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel mais certo a elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros criam no baile, agora vem no CPX Desce rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetinho Desce rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quer Tá tudo certo pra você brotar Cozinha mais pra frente e quer se aventurar Ela quer sentar, pode sentar, que beleza Quer pôr mais balão, pois se remove nós estrela 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 Elas vêm pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel mais certo a elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros criam no baile, agora em pé no CPX Desce rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetinho Desce rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quer Elas vêm pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Borel mais certo a elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros criam no baile, agora em pé no CPX Desce rebola, senta gostosa Vai libera que eu vou te tacar no macetinho Desce rebola, senta gostosa Vai se realiza, eu sei que você sempre quer Pra fazer um aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver, viu que o clima tá gostosinho Chega lixê, que é o foco da espiramba Muito absorbed, muito далее e o cavaquinho Levagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Desce Novinha com a mão Desce novinha com meu Desce Novinha com a mão Desce Novinha com a mão Desce Novinha com a mão Flame da Escócia Flame da Escócia Flame da Escócia Vale da Escócia Chegado o foco da aspiranta Muito dia Muito dia Eu vou convocar a novinha bem assim Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho Só tu se envolver e o que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente, essa safada já fez o clima esquentar Preparar, vou te colocar sem parar Muito querido Preparar, vou te colocar sem parar Tão nada sabe me citar Preparar, vou te colocar sem parar Tão nada sabe me citar Toma aqui Toma que, toma que, toma que, toma toma time Toma na xereca, na xereca vais tomar Toma na xereca, na xereca vais tomar E o pato tu toma, de frente tu toma Filadinho tu toma, toma toma E o pato tu toma, de frente tu toma Filadinho tu toma, toma toma Gabá, Gab Sally Bid Touro fala mal, outro papapal, minha mãe YouTube SG chegou Top parceirinho, máquina de estourar música na internet Obrigado.